Pessoal, hoje a gente está na nossa última semana de apresentação e contextualização da comunidade Open Redo. Hoje a gente vai receber, estou aguardando aqui o nosso convidado, ele é do Corpo de Guarda do Colégio Militar do Recife e é a pessoa que há três anos faz o suporte à instância que está lá colocada, resistiu bravamente foi objeto de... Aloysio, coloca aqui por favor, não, daqui a pouco quando o pessoal chegar, ou coloca lá no Classroom, por favor, se tu puder, o link do artigo que a gente publicou no Congresso Brasileiro de Informática na Educação, acho que vai ser interessante eles se conhecerem. Então, a partir da próxima semana, nós vamos ajudar vocês a construírem pequenos planos de colaboração, de como voluntários vocês podem atuar na comunidade. Olha ele aí, chegou o convidado. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado por ter atendido aí o convite. Não, eu fico muito feliz, muito grato por poder compartilhar lá a nossa experiência do colégio. Desde o início, quando a gente conheceu o Open Redo através do senhor lá, me apaixonei, né? A ferramenta em si, eu sou suspeito. Já usamos ela há vários anos lá, né? Então, assim, fico muito feliz por poder compartilhar a experiência que a gente está tendo lá no CNR, tanto na parte de administrar, quanto na parte da implantação de tudo, né? Uhum. Deixa eu só confirmar se o colega Rosinaldo está gravando já. Está gravando, Rosinaldo? Estou sim, professor, estou gravando. Rodolfo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu queria contextualizar você. A gente está numa disciplina eletiva do curso de Sistemas de Informação. O objetivo dessa disciplina é se aproximar de uma nova política da Universidade Federal, que é uma política de curricularização da extensão. Hoje, o Open Redo, ele é um projeto de extensão aprovado. Ele existe, e a UFPE está em vias finais de homologação de um tipo, uma modalidade de formação que é vinculada a projetos de extensão. Nessa disciplina, nós temos aproximadamente 35 pessoas matriculadas, e nós assistimos, nas últimas semanas, apresentações de colegas de todas as áreas, de educação, design, desenvolvimento, comunidade. Então, são pelo menos seis ou sete semanas já de discussão, leitura. E hoje é o último momento onde a gente vai tratar a questão da instalação, o deploy. A semana passada foi desenvolvimento com o Ibson, um dos desenvolvedores-chave do projeto. E, a partir desse ciclo inicial, os alunos vão propor pequenos planos de trabalho, e essa disciplina é uma das nossas estratégias para dar sustentabilidade à comunidade Open Redo, a atualização constante do código, etc. Então, dito isto, eu quero deixar você bastante à vontade, até para trazer realmente a tua vivência, como foi a implantação, como é a manutenção, etc. E sinta-se parte dessa comunidade, parte de uma comunidade que tem como objetivo deixar esse código livre sempre em prontidão, sempre pronto para a guerra, sempre pronto para a guerra. Qualquer pessoa que venha a baixar, ele vai ter facilidade para baixar, alterar, usar, distribuir alterado. E por isso que a gente está aqui, e a tua fala é de extrema valia para a formação desses senhores que vão contribuir, senhores e senhoras, e vão contribuir com pequenas ações voluntárias para a sustentabilidade do projeto. Com você a palavra. Bom, boa noite a todos novamente. Como bem o professor falou, eu vou trazer mais uma abordagem prática da nossa vivência, não necessariamente uma abordagem técnica ali, demonstrativa, mas eu quero iniciar falando que lá no colégio, quando nós escolhemos, através da apresentação do professor Alex, a plataforma Open Redu, foi visando uma plataforma, mesmo com a existência da outra mais conhecida, uma plataforma que fosse fácil de navegação, de fácil atualização por parte dos docentes de colégio, e ela conseguisse prender o nosso aluno lá. Nós temos cerca de quase mil alunos. Antes de só voltar um pouco e falar, me chamo Rodolfo, eu sou, estou militar do Exército Brasileiro, faço parte, sou membro da equipe de sessão informática do Colégio Militar do Recife, e lá nós temos cerca de mil alunos do sexto ano ao terceiro ano de ensino médio. E todas as séries, vamos dizer assim, todos os anos, eles estão inseridos no Open Redu. Tanto por conta, antes da pandemia a gente estava, como o ambiente online, visando a implementação do AVA, ambiente virtual de aprendizado, quanto quando a pandemia chegou e a gente precisou efetivamente transformar o Open Redu na nossa principal plataforma de aula. E aí foi uma, vamos dizer assim, foi um processo que, além de corrido, foi muito bom, porque a gente teve que fazer mão na massa e aí eu consegui ali aprender muito com o pessoal da Vitra. O professor Alete disponibilizou para a gente todo acesso ao pessoal. E aí, falando desse, vamos começar da parte da implantação, né? Não sei se todos aqui conhecem um pouco o Open Redu ou já tiveram alguma experiência com ele, mas as tecnologias usadas é o World on Rails e o Banco de Dados MySQL. Hoje, dentro do repositório do Open Redu no GitHub, já tem um deploy em Docker, está totalmente funcional, incluindo foi esse que nós usamos lá, junto com o pessoal da Vitra implantou e eu estava junto. Acho que a principal ação que os senhores que pretendem usar ou até conhecer a ferramenta é estudar um pouco do repositório e participar, com certeza, ativamente do fórum, porque tem muita informação valiosa lá, o openredu.org e o fórum.openredu.com. Então, no cenário do Colégio Militar do Recife, o que nós ocorremos lá? Nós temos uma demanda inicial de colocar todos os alunos online. São cerca de mil cadastros. A quantidade de registros é razoável. Então, o pessoal da Vitra apoiou a gente com o scripting, que faz toda essa automatização de implantação inicial do ambiente. O Open Redu em si, ele é baseado em ambiente e dentro do ambiente vem a... vamos chamar de matéria ou disciplina, né? O ano e depois a disciplina e seus conteúdos. E aí, esse script automatizou a inserção, tanto dos professores, quanto dos alunos, tudo baseado em um CSV, um arquivo CSV lá com nome, e-mail e uma senha padrão que a gente criou para todos. Então, inicialmente, nós fizemos esse deploy junto com o nosso data center do exército aqui em Recife. Nós arquitetamos a estrutura que precisava ser usada para a demanda que o colégio teria no quesito hardware de servidor, memórias, quantidade de link, segurança. Junto com o pessoal da Vitra fizemos a... a verificação de segurança dos códigos e o exército recebeu e autorizou o uso da ferramenta. A partir daí, o ponto principal foi a implantação inicial do ano. O Open Redu, como eu já falei e repito, é muito prático, muito dinâmico, muito intuitivo, não há dificuldade nenhuma em criação dos ambientes, na criação dos anos. Eu vou chamar de anos porque o nosso colégio lá é ensino fundamental e ensino médio, mas vamos seguindo nessa... nessa lógica do ensino fundamental e ensino médio. Após isso, a gente começou a sentir ali a dificuldade que os alunos têm, as sugestões. Eu fiz algumas poucas alterações na instância do código, no código da instância do CMR, para a questão de limitações, para não ter acesso a algum público que não fosse permitido. E tudo para mim foi muito fácil. Eu já tinha, vamos dizer, uma mínima experiência com o Web on Rails e mesmo com essa mínima experiência, tanto estudar o código quanto implementar o Docker lá, ou gerenciar o Docker, foi muito fácil. Então, para os senhores que vão começar ou já estão aí olhando o código, eu sugiro que peguem a instância inicial que está lá no GitHub ou vá no fórum e procure lá na categoria infraestrutura e veja lá a instalação de desenvolvimento, que é muito importante você estudar, para que aí você consiga se familiarizar bem com a plataforma, com a ferramenta, com o código, com o modelo de construção dela, a ferramenta bem completa, incluindo APIs. E aí, voltando ao cenário do Colégio Militar do Recife, podemos falar que, no quesito aluno, nós não tivemos demanda excessiva na utilização. Nós fizemos alguns aulões de uso, o Edilson lá, que trabalha comigo, ele ficou à frente dessa preparação dos alunos, eu participei, mas ele ficou à frente. Então, rapidamente, mesmo com a pandemia, e a gente só tendo acesso online, nós fizemos via Google Meet e fizemos algumas presenciais, ainda quando era possível, antes de ter lockdown. E, rapidamente, os alunos conseguiram se adaptar e usar. Desde esse ano, já fazemos o terceiro ano, com o Open Redo, o ambiente 2022. Desde esse ano, a repetição desse, dessa estrutura, só verificar aqui. Certo. que o Aloysio postou aqui no chat, a identificação e caracterização dos níveis de interação no ensino remoto. E, nos anos seguintes, a repetição dos ambientes para a inserção, né? Ou seja, além do histórico do ano anterior, que fica lá, tanto de conteúdo para o professor reutilizar, então, ainda tem isso, né? O professor, muito facilmente, que ele consegue reutilizar todo o seu conteúdo de disciplinas anteriores, anos anteriores, no atual. Nós temos a facilidade em enxergar a quantidade de alunos através dos relatórios que estão participando, a interação dos alunos, todo o cenário que é necessário ali da parte pedagógica para questões de relatórios, questão de apresentação para a diretoria da escola, né? Nós temos também uma coisa muito importante que é a partir dos professores. A ferramenta, sim, o Open Redo, ela é muito intuitiva, então, nós também não tivemos muita demanda de ensino aos professores. Eles conseguiram receber e entender rapidamente a lógica e o funcionamento da plataforma. No quesito manutenção, né? Nós temos o cuidado, o Open Redo, ele roda em cima do doc, que nós temos o cuidado de ter o backup dele e das manutenções, dos níveis, né? Para que ele possa estar constantemente online. Então, dentro desse aspecto técnico, é necessário que a pessoa tenha um certo domínio, um certo conhecimento em Docker, até para fazer algum tipo de troubleshooting na questão de se parar, alguma coisa desse tipo. Então, no Open Redo, quem daqui da turma se interessar, é importante ler o fórum, se familiarizar com o repositório do GitHub. Lá no nosso fórum do Open Redo, na categoria de infraestrutura que eu geralmente participo mais, tem muito conteúdo bom, tem muita gente que contribuiu com simulações, instalações, até com código, até com tutoriais detalhados na implantação. E, assim, eu falei bastante, mas eu queria saber se alguém queria tirar alguma dúvida, que tenha alguma pergunta até o momento, se conseguiram entender. Tem algumas coisas que eu quero falar, mas para não ficar tão cansativo, tão só falando, queria abrir a oportunidade se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta até o momento. Eu acho que, por mim, você pode seguir, Rodolfo. Pode seguir? Por mim, né? Tranquilo. Seguindo no colégio, uma coisa que eu falei, que eu fiz algumas pequenas alterações no código por conta do nosso ambiente, da nossa estrutura, a plataforma em si está sendo exclusivamente usada pelo colégio, ela não é aberta ao público geral, como é o formato que o Open Redo hoje, mas como tem a extensão da UFPE, que você pode se cadastrar. E aí, nesse sentido, Próximo? Voltou. Está me ouvindo? Pronto? Sim, agora sim. Ah, deu uma, deu uma... Então, nesse sentido, eu estava falando na questão da pequena alteração de código que eu fiz, nesse sentido, também não foi, não tive dificuldade, mesmo com pouca experiência no desenvolvimento em cima do Web, em fazer essas alterações e subir ela novamente no Docker lá. Se alguém aqui do grupo já tem uma pequena conhecimento do Web, eu já ouvi falar, você não vai sentir dificuldade. Mais uma vez, eu repito, é importante que você leia e você tenha, lá no repositório do GitHub, dar uma estudada, dar uma fuçada, eu fiz isso bastante lá para conhecer o código e aí me familiarizar como era o modelo que eles estavam usando para desenvolver. no quesito administração, nós temos dentro do Open Redo algumas hierarquias e aí é importante, vamos falar aqui um pouco do uso mesmo do dia a dia, depois de implantar a ferramenta. É importante ter controle sobre esses usuários porque os níveis do Open Redo, ele vai de administrador, professor e tutor e aí o administrador ele tem a possibilidade de fazer tudo, menos deletar alguns contos, esse tipo de coisa. então tem que ter esse cuidado na subdivisão, quando você vai inserir o professor como professor e limitar o acesso a administrador para que as pessoas não acabem deletando disciplina, deletando conteúdo, porque aí fica mais complexo de restaurar. no quesito aluno, esse ano eu tive a oportunidade de fazer alguns alunos para eles no início do ano para os alunos novos e aí algumas dúvidas que surgem dos alunos básicos são, eles ainda assim, como eu falei, o aluno ele recebeu tranquilo no primeiro ano, no segundo ano, mas esse ano surgiu algumas dúvidas no sentido de troca de mensagens, esse tipo de coisa que tem dentro da plataforma. No nosso caso lá, nós desabilitamos essa troca de mensagens para que não sobrecarregasse um pouco o servidor lá. Mas aí é nossa infra, nosso cenário atual. E uma outra abordagem que eu queria falar aqui sobre o Open Redo, que me fugiu à mente agora, estava pensando na questão da infraestrutura, o dimensionamento, eu falei no começo, o dimensionamento do hardware a ser usado, nós usamos um ambiente virtualizado, tranquilamente, dentro do Docker, dentro de uma VM, a tecnologia usada pelo exército hoje em dia é o Zen Server, e tem funcionado, eu já fiz testes no KVM, no Zen, no VMware, em outros hypervisors, e não tive nenhum problema em subir a mesma instância do Docker, a mesma instância do colégio, o backup que eu tenho, subiu, nos testes ele funcionou tranquilamente. Então, o importante de ter o Docker como a base para rodar o Open Redo, para mim, foi melhor. Eu vi que no fórum as pessoas também têm a instalação manual lá direto no Ubuntu, mas com a imagem Docker você fica mais flexível para, no caso de necessidade, de recuperar um desastre, né? O servidor falhou, aí você puxa o backup de outro lugar e, em poucas linhas de comando, você já consegue subir a imagem do Open Redo novamente. Nesse momento, eu acho que seria importante, professor Alex, abrir um espaço para que o pessoal tire algumas dúvidas. O que é o que eu acho? Eu acho que o senhor também que já esteve bastante para a gente lá, se tiver alguma contribuição. Eu me lembro que na implantação nós tivemos algumas reuniões e aí alguns eu não participei no sentido de levantamento até das necessidades. O Open Redo, assim, só contribuindo, mas o Open Redo, a forma que ele foi feito, a forma que ele trabalha hoje, ele atende em qualquer nível, como eu falei lá, em relação ao ensino fundamental e o ensino médio, mas ele atende o ensino fundamental, médio, superior, curso livre, todo tipo de forma de ensino. Alguns colegas aqui já tentaram fazer a instalação. E aí a gente convidou eles a... Vocês querem fazer perguntas, pessoal, sobre detalhes técnicos de manutenção, de manutenção, Oi, Anderson. Eu queria entender um pouquinho, assim, qual o tamanho das máquinas que você atualmente utiliza, sei lá, quantos cores, quantos realmente, assim, de RAM está consumindo atualmente de vocês, qual que é o público que vocês estão atendendo hoje e como é que eu faço a sua das máquinas? O que eu preciso para poder, por exemplo, ter de máquina, poder instanciar um serviço desse, conseguir rodar ele tranquilamente lá no Docker? Perfeito, Anderson. Ótima, ótima colocação. O cenário que nós iniciamos no colégio, mesmo com a quanto você tem uma ideia de quão robusta é a plataforma e a linguagem, né? Mesmo nós temos 900 a 1.000 alunos e quando nós começamos, nós começamos com uma imagem, um AVM, dentro de um node, com 2 cores e 4 GB de RAM e 120 GB de espaço de disco. hoje, com o crescimento do banco de dados e o crescimento dos arquivos que os professores fazem o upload das aulas para dentro da plataforma, nós dobramos esse conteúdo de memória, 8 GB de RAM, 4 cores e 250 GB de disco. Hoje ainda não é SSD, ainda é disco size lá, a infraestrutura que o Exército disponibilizou para o colégio. E dentro dessa configuração, eu não tenho tido, dentro do monitoramento que eu faço, eu não tenho tido dificuldade e nem gargalo de conexão, muito menos downtime. O link que o Exército disponibiliza de internet, se eu não me engano, só para essa instância, é 10 MB e também tem atendido. 10 MB de velocidade para essa instância do Open Review. Então, vamos dizer que você, uma instância para estudos, 2 GB, um core, você já sobe essa instância no Docker. Uma instância assim, para você ficar mais tranquilo, com mais folga, 4 GB de RAM, 2 cores, 50 GB de HD, está tranquilo. Você vai subir e vai rodar ele sem dificuldades. E com o crescimento da quantidade de usuários, você vai aumentando o bondo do Docker, é isso. Você em poucas configurações, dá o stop no Docker, altera a configuração, sobe o Docker novamente, ele já está em condições de uso. Muito bacana. Outra dúvida. Vocês, no caso, vocês mantêm, vocês têm o disco persistido e vocês do Docker, e por isso você consegue fazer o backup, e vai fazer esse rollback. Quão rápido você consegue fazer esse rollback hoje usando o Docker? Então, lá, eu tenho uma certa limitação em acesso ao Docker, porque fica sobre a gerência do data center, que não fica hospedado na minha OM, né? A minha OM tem o nosso mini data center com outros serviços, mas nós optamos a colocar o Open Redoom, já que ele tem acesso ao mundo, né? Vamos dizer assim, ao web, nós colocamos no data center duas vezes. Então, eu como não tenho acesso à gerência do Node, onde está o Node, onde está o AVM, eles fazem isso para a gente. A princípio, a conversa com o engenheiro lá da infraestrutura, ele informou que eles têm um backup quente, diário, que todo o disco persistido e, se caso eu precisasse de uma recuperação da AVM completa, ele consegue fazer isso para mim em menos de uma hora. Lá a estrutura é bem grande, os nodes lá têm mais de 120 GB de RAM e tem storage de dados por trás dele. Então, a gente consegue, a informação que eu tenho é que eles conseguem fazer isso rapidamente. O backup que eu tenho é uma cópia, além do backup completo da AVM dele, eu tenho uma cópia do Docker na minha infraestrutura lá no colégio. No teste que eu fiz, eu consegui subir em menos de 30 minutos, pegar a infraestrutura do Docker, porque como ele é Docker para o banco, para o Visio, LiveDock e o OpenReduce, copiei, joguei em uma máquina pré-instalada que eu já tinha Docker com as mesmas versões e deu o start e ele subiu rapidamente, em menos de 30 minutos. Se precisar fazer um ajuste ou outro no quesito configuração de ROT e de IP, mas foi muito rápido. Justamente o que eu falei anteriormente aqui, a utilização do Docker traz esse benefício. Então, se você visa usar o OpenReduce na sua instituição ou implantar em algum, até para estudo mesmo, opte para usar o Docker, para você ter essa flexibilidade de subir, desligar, mover, transferir, entendeu? Então, muito massa, obrigado. Bom, eu levo de a mão, não sei se tem alguma outra, não sei se alguém quiser falar antes, mas boa noite, Rodolfo. Você falou na primeira pergunta ali do Anderson sobre a questão da monitoração, é que agora você monitora essa instância aí que está rodando no Colégio Militar, aí eu queria saber um pouquinho como é que é feita essa monitoração, o que é que vocês estão usando, tecnologias e tal. eu utilizo o mais conhecido o Zabbix para monitorar os recursos, eu não faço monitoramento da aplicação, os recursos para mim, ele já me retorna a informação que eu preciso, por exemplo, pico de gargalo de acesso, quantidade de uso do processamento, então, uso o Zabbix com clientes Zabbix na VM, né, e funciona tranquilo para mim. claro, poderia ter também um New Relief ou outro software que fizesse um monitoramento da aplicação, mas no nosso cenário lá não foi necessário, a necessidade maior é ter controle sobre o pico, por quê? Porque da mesma forma que eu monitoro só a VM, o pessoal do DataCity do Exército, ele monitora todo o Node, então, se a minha VM causar algum impacto, como não, porque como é uma para virtualização exclusiva lá, se mesmo assim causar algum impacto, eles entram em contato e a gente toma algumas medidas necessárias lá, como já, é importante dizer, e para mim foi ótimo isso que ocorreu, claro, gerou uma demanda, a nossa instância já foi atacada, uma atentativa de DDoS e HTTP, provavelmente por algum aluno insatisfeito, mas é um assunto que eu não posso comentar, e tanto o Docker quanto a própria construção da aplicação se comportou de uma forma de uma forma que foi muito fácil de identificar o tipo de ataque, identificar a origem do ataque e poder bloquear ele, em conjunto com o DevSecOps do DataCenter do Exército, rapidamente a gente conseguiu mitigar isso aí. Por que que eu falo isso? Quando você, dentro do OpenReduce, quando você tiver algum tipo de problema que pode ocorrer, claro, você busca sempre nos logs dele, na raiz da pasta do Docker tem um loco de produção e ele é muito detalhista, você consegue obter ali informações muito preciosas para solucionar qualquer tipo de problema. Falei isso aqui para contribuir também, como administrador, como se se admira, a gente tem que ter visão e gestão sobre todo esse tipo de situação que ocorre. mas nós usamos os habits em nível de VM, não faça o monitoramento da aplicação, faça o monitoramento da VM, super tranquilamente, controle de uso de processamento, controle de uso de memória, origem de conexões, o Exército em si, o DataCenter do Exército em si do Recife, ele é muito robusto também, nós temos um BIP, nós temos um Fortinet muito bem trabalhado lá, é bem restrito o acesso e funciona muito bem. Entendi, obrigado. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Mais alguma dúvida? eu vou fazer uma pergunta para ti, vocês hoje têm uma visão do código, da relação do código com a infraestrutura, quais são as maiores dificuldades que vocês experimentam do ponto de vista de que possam inspirar melhorias em distribuições futuras desse código? Pronto, bom, o senhor falou uma coisa importante, depois eu posso até enviar para o senhor algumas coisas que eu já pensei lá, uma é na melhoria da, falando do código dentro da plataforma, é na melhoria da liberação, quando você cria um ambiente moderado para que o aluno precise aguardar a liberação e você tenha uma demanda grande de alunos, o Open Redo em si, o Open Redo lá na liberação dentro da configuração do ambiente, ele só me permite fazer um por vez, e aí seria interessante criar uma forma de fazer isso em massa, a liberação dos alunos em massa, os alunos se matricular, a gente vai conferindo, marca eles e faz a liberação, hoje eu tenho que ir lá, um aluno libera, um aluno libera, um aluno libera, isso quando, por exemplo, isso foi usado esse ano, nos anos anteriores a gente tinha previamente os dados do aluno, a gente usava aquele escrito que a Vitor disponibilizou e deu certo, como esse ano, além das matrículas terem sido diferentes porque o exército está mudando a sistemática dele, então a gente teve que inserir o aluno, fazer o cadastro dele lá pelo formulário de cadastro e pedir que ele acessasse e se matriculasse no ano dele, e aí foi quando eu percebi que quando eu tinha que ir liberar os alunos dentro do, dentro da, vamos dizer assim, do ano escolar dele, eu não conseguia fazer todos de uma vez, eu tinha que ir um a um e aceitando o perfil dele, então tem essa questão do código. Uma outra é para o usuário-administrador, o aluno às vezes erra o e-mail, isso a gente fala de aluno, é normal, o aluno erra o e-mail, não consegue acessar o e-mail, perde a senha, e a gente só consegue fazer essa alteração de senha via código, seria interessante que o usuário-administrador, do Open Redo, ter a possibilidade de resetar a senha do usuário. Tem algumas outras coisas que o Edir conversou comigo também, eu posso, eu vou falar com ele para a gente levantar novamente essas questões aí, é só uma questão de usabilidade, facilidade ali na interface, no código não, tudo que eu preciso via código, eu vou lá, chamo o shell do web e consigo executar a operação de senha, liberar o usuário, aquele usuário que passa dos 30 dias inativou, a gente consegue fazer isso tudo via shell, porém, tendo uma ferramenta pela interface, eu acho que facilita a vida dos, não dos administradores nível máximo, mas eu acho que eu dou ali o professor que tem acesso a administrar para liberar alunos, esse tipo de situação, mas com relação ao código de infraestrutura, tranquilo, só esses pequenos detalhes, que são coisas que podem entrar no roadmap futuro do desenvolvimento aí, do Open Redo. Já pegando o gancho aí, Rodolfo, foi bom você ter falado assim no roadmap de atualizações futuras e tal, hoje, vamos supor que seja lançado uma versão do Open Redo amanhã, em quanto tempo vocês conseguem implementar essa nova versão lá no colégio militar? qual o tempo para sair lá do GitHub e chegar na nova versão do servidor do colégio militar? Bom, como nós estamos com a última versão que foi disponibilizada, nós ainda não fizemos essa situação, e como eu tenho algumas customizações que eu fiz para a instância do CMR, eu não saberia te dizer, mas, a forma, da mesma forma que foi feita a customização, que não são muitas, eu creio que um dia eu conseguiria fazer um merge da versão principal lá de desenvolvimento com a minha versão e subir no ar. Porque as minhas alterações foram pouca coisa do código interno, do core, para no quesito ativar aluno, no quesito envio de notificações, e algumas coisas nas views, nas HTML, vamos dizer assim. A gente tirou o botão ambiente, para que a pessoa mesmo possa criar ambiente, a criação dos ambientes está limitada aos administradores, então, como as minhas alterações da instância do CMR são poucas, eu acho que um dia, assim, sentou, comparou o código só da instância e testa. Claro, vai depender da versão que quer ser disponibilizada, por exemplo, se for uma versão de uma mudança muito grande, que envolva a atualização do banco de dados, aí provavelmente eu vou levar mais de um dia para fazer toda essa comparação e Mergen e aí poder subir em produção. Mas no geral não vai ter dificuldade não, porque o Web on Rails é muito, depois que você pega o Gator, é muito simples para dar a manutenção no código, ele não é dificultoso não. Rapidamente você vai conseguir ali comparar e com o Geek Hub você já consegue fazer o GIF nos códigos e ele já vai apontar para você onde está diferente o código, então facilita mais ainda. Perfeito. Rodolfo, imaginando um cenário futuro, essa disciplina vai ser oferecida várias vezes e considerando que o objetivo nosso é deixar o Open Redo sempre pronto para escolas públicas, considerando também que no Brasil temos 180 mil escolas, grande parte delas com uma estrutura curricular muito semelhante ao Colégio Militar, o que é que se acha da gente ser, digamos assim, ser o colégio, essa cooperação poderia ser feita no sentido de a gente estar atualizando o código na direção de uma distribuição funcional para escolas como o Colégio Militar, o que é que se acha dessa direção? Quando o senhor me convidou para hoje e eu já disse que desde o início eu me apaixonei pelo Open Redo, eu topo e hoje fechado, apesar do meu tempo no Exército, como eu falei no início, eu estou militar porque eu sou militar temporário, está acabando no mês que vem, eu vou continuar ativo na comunidade do Open Redo, inclusive, eu estou fazendo alguns concursos para, tanto para o FPE e outros, e caso eu seja contemplado e passar e voltar mais ativamente, minha intenção sempre vai ser colocar o Open Redo onde pensei, inclusive, até no cenário privado aqui, o Open Redo como uma plataforma para cursos livres, entendeu? Como até a Vitra já tem lá o Redo digital, mas o Open Redo, a forma que o senhor falou de a gente caminhar com o código para deixar uma estrutura básica para as escolas para mim é ótimo, entendeu? Quanto mais a gente facilitar a vida do administrador, mais tranquilo vai ser ali o código. Então, quando a comunidade se juntar mais, eu vi que lá tem lá no fórum, já está um brainstorm ali, apesar de ser antigo, mas com ideias muito boas de melhorias, até de renovação de design, esse tipo de coisa, bootstrap, mobile freeze, eu topo ouvir primeiro, pode contar comigo, tem meus contatos, a gente só vai estar mudando de cidade mas vai estar sempre à disposição, a plataforma do início, desde que eu a conheci, eu fiquei ligado nela, eu estudo, eu estudo ela bastante, poderia, gostaria de ter até mais contato com o pessoal do Código de Desenvolvimento para aprender mais, se tiver essa oportunidade, aqui eu estou me advogando em causa própria, me escalando, como diz, mas pode contar comigo, e eu acho uma maravilha, justamente pelo que o senhor falou, são muitas escolas públicas que poderiam estar usando essa plataforma para difundir o conhecimento aí, de uma forma muito prática e divertida, porque o Open Redo, eu acabei esquecendo de falar, ele é baseado como se fosse uma rede social, então, o aluno que está lá dentro, ele não vai se sentir preso àquelas interfaces onde você tem que concluir o curso, você vai estar estudando, mas também vai estar com contato com outras pessoas, e ali, fazendo amizades, e tudo mais, pode contar comigo. Perfeito, durante a tua fala me veio essa inspiração, eu já estava com essa intuição, eu acho que isso dá uma personalidade, a distribuição mantida pela comunidade, com um foco muito específico em escolas públicas, que é, de fato, o território, como é que eu posso dizer, meu Deus, é um território quase que proibido e perigoso para as edtex, eu participo de eventos também de empresas de tecnologia, participei, uma no final do ano passado, promovida pela Beto Brasil, uma feira de São Paulo, é impressionante, existem 300 empresas e eles não conseguem ter impacto em escala da educação no Brasil, porque eles não têm acesso, você sabe do que a gente está falando, não têm acesso ao território público, exatamente o território que deveria ser mais aberto à cooperação. então, a nossa definição, o nosso posicionamento aqui, enquanto universidade pública, é manter o código e essa tua fala de hoje foi muito inspiradora, porque aí nos deu e até ouvir os colegas que estão assistindo aqui, para que a gente não vá em todas as direções, pensando em todas as funcionalidades, mas tendo o colégio militar como uma referência, está certo? Fazer a atualização para que em instâncias similares seja muito fácil de instalar, de usar, de customizar, etc. Isso, isso, perfeito. E o importante é, esse grupo que está aqui hoje, tem mais de 31 pessoas, darem um acesso ao fórum, acessarem o fórum, se cadastrarem, lerem, participarem. Eu acho que cada contribuição, independente do nível que seja, seja de uma sugestão a um troubleshooting complexo, vai ser importante para a comunidade e vai ser mais importante ainda para o Open Redo. Porque o tempo de vida que o Open Redo já tem, ele já tem um grande impacto, tanto no colégio militar quanto em outras instituições que usam, até na prova federal. Então, toda a ajuda vai ser bem tinta e visando justamente o ensino público, porque dali, desses jovens é que vão sair novos contribuintes de código, tem muita gente boa lá no colégio militar, tem muito garoto bom que eu tive a oportunidade de trocar as ideias e que participaram das Olimpíadas no informático, bons em programação, bons em ideias também. E é isso aí. Perfeito. E os próprios alunos podem ser os DevOps das escolas e podem contribuir com o código. Vai ser uma aventura intelectual muito interessante aqui para a gente. Aluísio, eu conto com a sua ajuda, viu, Aluísio? Para a gente, Aluísio é aluno doutorado do SIM. Você conhece bem ele, né, Rodolfo? Já conhecei já o Aluísio. O grande Aluísio. Então, o Aluísio tem, ele vem de um município que o desejo da gente, depois, a primeira escola pública que a gente vai fazer a instalação de uma nova versão vai ser na cidade dele. Vamos juntos. Vamos embora. de uma forma silenciosa, calma, tranquila, mas duradoura, inspirando as pessoas a cuidar, né, cuidarmos uns dos outros. Pessoal, algum comentário com relação a esse direcionamento? Eu acho que é bastante inspirador, né, para a definição a partir da próxima semana dos planos de trabalho, né, de vocês. Alessandra. Luana. Acho que a conexão da Luana está ruim, está ligando e desligando. A gente tem que ter um cuidado muito especial com as meninas porque elas são extremamente importantes na indústria. Olá, Alessandra. Olá, pessoal. Meu microfone está meio ruim. Estava tentando conectar aqui. Vou tirar meu vídeo também, viu? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que eu estou com problema como é que cada chuva... Estou ouvindo bem. Ah, perfeito. Estamos ouvindo bem. Não, eu cheguei um pouco mais atrasada hoje, mas aí eu acompanhei só o finalzinho aí, basicamente. E, assim, com o pouco que eu já li, né, dos artigos e tudo mais, eu queria entender mais a percepção, assim, como... Eu sei dessa questão das escolas públicas, né, mas, assim, se uma iniciativa privada de algum colégio tiver essa oportunidade de querer aderir, o quão, assim, burocraticamente falando, seria simples para eles, né? Porque eu sei que... Oi, deixa eu ver só. Não, conclua, por gentileza. Porque, assim, eu sei que tem essa parte mais burocrática da parte estadual, federal, né, de acordo com as escolas, mas na iniciativa privada, se, havendo a iniciativa deles, seria fácil para fazer isso? Seria ainda mais fácil, né? Ainda mais fácil. A licença do Open Redo, ela é GPL2, o que significa que qualquer pessoa pode usar o código, distribuir, alterar e distribuir alterado. Liberdade mesmo, para todos os fins. Inclusive comerciais. inclusive comerciais. Então, na nossa militância de software livre, existem três atores no ecossistema que dão sustentabilidade a uma comunidade. Primeiro, e a gente está vivendo isso. Primeiro são os desenvolvedores, depois são os usuários, e o terceiro são os prestadores de serviço, certo? A gente tem aqui 30 potenciais prestadores de serviço que podem criar modelos de negócio baseado em software livre. Então, imagine Rodolfo, por exemplo, pode ser um consultor e trabalhar a implantação do Open Redo em instituições de ensino. O que é que acontece? Ele tem interesse em um código permanecer evoluindo, porque o código é livre e ele vende serviço. Certo? A gente trabalha assim no ecossistema do portal do software público brasileiro. Ele foi criado com essa arquitetura social. Internacionalmente, isso é um modelo de um professor israelense chamado Ergovitz, chamado a tríplice hélice. Certo? Você tem o problema, a iniciativa privada e a academia fazendo girar uma hélice equilibrada, como se fosse um ventilador que as partes estão equilibradas para gerar movimento. Para gerar movimento. Então, nesse sentido, a burocracia não existe. A burocracia foi resolvida quando nós, na universidade, solicitamos ao reitor abrir mão do direito patrimonial e o código é distribuído com uma licença de uso livre. Então, toda a barreira jurídica foi vencida naquele momento. quando o software foi colocado à disposição da comunidade. Então, eu acho que eu fui, me permita saber se eu respondi corretamente a tua pergunta. Era essa a tua dúvida? Era mais ou menos. É que eu fiquei pensando muito, professor, na perspectiva de uma escola realmente privada, uma escola particular, que é utilizar o software. E aí, o senhor falando, já foi respondendo uma parte das minhas perguntas, mas eu acabei até pensando em outras. Por exemplo, a gente que está aqui dentro da sala de aula conhece o software e tudo mais, o Open Redo. E aí, eu fico pensando se como uma plataforma, uma plataforma não, perdão, um projeto open source, tem essa questão também do marketing. Se existe a possibilidade, por ser open source, que eu acho que tem até, já estou me respondendo, de pessoas irem divulgando, não divulgando, mas fazer talvez um plano de marketing realmente para o Open Redo. Eu até pergunto isso, porque eu lembro da conversa com, eu não lembro o nome dele agora, o rapaz de designer que o senhor trouxe na... E a Fesson, Alex. E a Fesson, isso. E ele falou que começou, muita gente procura contribuir com os projetos open source, pelo menos ele começou assim, na questão de criar portfólio. E aí, eu conheço pessoas, por exemplo, da área de marketing que teriam interesse, eu acho, vou até perguntar, de talvez pensar no planejamento também nessa perspectiva. E, enfim, tanto para a geração do próprio portfólio individual da pessoa, como o case, mas também para trazer a comunidade junto, porque eu acho que agora talvez esteja melhorando, que as escolas particulares estão voltando, as aulas presenciais, mas ainda assim, é muito caro para elas manterem o uso de um Google educational e tudo mais. Então, assim, seria, acho que, um ganho a ganho para ambos os lados, tanto da escola, como a organização, como também para o PENREDU, está cada vez mais assim, próxima e presente, né? Só um insight, se eu falo, não me veio isso agora, aí eu queria saber até se tem alguma perspectiva, assim, nessa área mais de marketing e comunicação. Tem, tem. Eu sempre, eu sempre tive muita dificuldade em em arregimentar voluntários, certo? É muito difícil, é uma cultura que no Brasil ela vem melhorando muito, eu sou voluntário no terceiro setor há 20 anos, e minha esposa a gente criou uma organização em 2011, foi a primeira vez, quando eu voltei de doutorado, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma ONG, ela existiu por alguns anos. A cultura do voluntariado no Brasil, lembre que nós somos um país escravocrata, certo? Então, trabalhar de graça para alguém, existe uma barreira cultural associada a isso. eu suponho, é um pouco a minha hipótese, mas não é fácil engajar voluntários, em particular na área de software, onde as pessoas são muito bem remuneradas, então a hora de vocês é muito cara para vocês dedicarem horas aqui, certo? nesse sentido, a comunidade, depois da abertura do código, lembrando um pouco a nossa história, em 2014, quando a gente voltou, a universidade, ela nos forneceu algumas bolsas, eu tive diversos bolsistas de outras áreas, design, computação, que trabalharam nas redes sociais, então hoje a gente deve ter umas cinco ou seis redes sociais bem estruturadas, Twitter, Facebook, Instagram, plataformas próprias, LinkedIn, tudo organizado, que foram movimentados, a gente tem um histórico de movimentação nisso, chegamos a fazer planejamento estratégico, mais de uma vez, está certo? E um planejamento de comunicação seria extremamente valioso, eu diria que não é nem um problema de marketing, é um problema de comunicação social, que é que a gente está tentando chamar a atenção de gestores públicos, e eu vou pegar o teu exemplo do Classroom, que eles dispõem de uma tecnologia que foi concebida dentro de uma universidade pública, usando recursos públicos, então existe uma comunicação a ser uma comunicação social, e uma comunicação social que ao mesmo tempo atraia jovens desenvolvedores, que atraia adeptos, adeptos, eu diria adopters, como é que traduz isso para português? Adopters, adeptos, usuários, adeptos, a tecnologia, é isso mesmo, eu sei que eu estava misturando, e quando você fala do custo, no mês passado, o Google Classroom começou a cobrar e desligar nas universidades federais, a gente continua com algumas funcionalidades, o federal não sei como conseguiu voltar a gravar as aulas, mas o custo per capita é de 25 dólares por aluno por mês, certo? então não é só pelo valor que se paga, mas é porque esses recursos vão para outro país, certo? Então você está vazando divisas para um país estrangeiro, certo? Para uma empresa estrangeira, certo? Então tem muito essa discussão no mundo, o poder que o Google tem para... no ano passado ele parou por um dia, quase um dia, quase um expediente inteiro, oito horas e foi o caos na Europa, o caos em Portugal, assim, o poder que uma empresa tem para parar um país inteiro, entendeu? Então é... não é só uma questão de divisas, é também, mas é uma questão de soberania, tem outros aspectos também, privacidade de dados, LGTB, coisas mais sensíveis e mais valiosas do que o dinheiro que se gasta, certo? E hoje você perceba que praticamente o custo de manter um site você consegue você consegue numa escola como, sei lá, a escola Cícero Dias, ali tem um time maço capaz de fazer a instalação e a manutenção de uma escola local. Pois é, só conheço o Fera que vem dali. Provavelmente tu vem de lá, né, Anderson? E eu e mais alguns colegas. É, só vem Fera de lá, eu conheço, eu estive lá, inclusive, uma visita com o secretário Fred Amance, a diretora, né, diretora Brava Guerreira, nossa, que fera. Respondei tua... Foi nessa direção, Alessandra? Foi, não, respondeu sim, pessoal, respondeu. Obrigada, né? Valeu e agradeço demais se você puder mobilizar colegas, eu estou à disposição. É, eu vou conversar com eles, assim, porque é do interesse até realmente, né, acho que dá para sair todo mundo aí com bons atendimentos. Ganhando. É, pode falar uma palavra, sai todo mundo ganhando. É. E são ganhos econômicos. Quando a gente não ganha financeiramente, a gente ganha o benefício, tá certo? de, por exemplo, o benefício de ser visto atuando numa comunidade de software livre, isso é um ganho econômico, tá certo? Você não ganha financeiramente agora, mas você tem ganhos futuros financeiros associados a esse ganho econômico, um ganho de experiência, um ganho de reputação, um ganho de visibilidade, um ganho de networking, um ganho de novas oportunidades, tá certo? Existe sempre o ganho, tá certo? É importante que as pessoas sejam recompensadas. Quando a gente fala de trabalho voluntário, não é um trabalho unidirecional, onde a pessoa trabalha e não recebe nada. O voluntário precisa receber. Ele precisa receber o ganho econômico, certo? Senão, não há nenhuma forma de adesão das pessoas, certo? A gente tem um certo prurido, né? No Brasil, a gente tem um certo prurido para falar de ganhos e de recompensa e de financeiro, mas é muito importante falar, é muito importante tanto no terceiro setor quanto na cultura livre, tá certo? A relação de ganho, ela é diferente. ela é diferente da relação capitalista pura, certo? Onde você recebe, o seu tempo é pago em dinheiro, certo? Existem muitas outras formas, formas até mais ricas de você ser beneficiado, né? É uma linguagem do pós-desenvolvimento. Eu não sei se eu passei essa referência para vocês, o dicionário do pós-desenvolvimento. E tem um capítulo de software livre lá, eu passei a estudar no começo da esquina. Acho que seria um bom momento para passar novamente para vocês. Eu tenho um PDF dele, vou colocar aqui no Classroom, né? Porque o software livre, ele está, ele, ele, digamos assim, ele transcende um modelo de desenvolvimento capitalista, no qual as empresas e os países reduzem a noção de desenvolvimento a indicadores financeiros, por exemplo, se o país está bem financeiramente, não importa se ele está acabando com a Amazônia, as pessoas estão todas estressadas, adoecendo, com os hospitais lotados, com os centros urbanos violentes, não importa, esse indicador, só para vocês terem uma ideia, há dois anos atrás foi a primeira vez na história do Brasil que nós fizemos a contabilidade da violência urbana e a gente gasta com violência urbana 3,5% do PIB, exatamente o que a gente gasta com a educação, 120 bilhões de reais por ano com segurança pública, certo? Então, a visão capitalista é uma visão antiquada, enquanto a gente fala em pós-modernidade, outro modelo de desenvolvimento, o software livre está nessa agenda, está nessa agenda no sentido de eu não preciso ficar rico para encontrar felicidade, mas eu posso ter o benefício de relacionamentos, oportunidades, crescimento, reputação, sem necessariamente passar por um desafio de acúmulo de capital, certo? Então, o software livre, ele é uma temática de vanguarda. Valeu, Siddhartha! Colocou esse livro lá, viu? Eu tenho ele em inglês, os autores liberaram ele em inglês, mas eu digo qual é o capítulo que fala de software livre quando eu colocar. Mas eu vou colocar de propósito porque na parte inicial ele tem uma discussão maravilhosa sobre pós-desenvolvimento e aí eu recomendo que vocês conhecerem. Pessoal, mais alguma pergunta? Obrigado, Joa Alessandra, pelas perguntas, pela contribuição. Não é, professor? Obrigado. Dou-lhe uma. Mais alguma contribuição, sugestão, recomendação? Opa! Boa noite, tudo bom, professor? Fala, Júlio. Eu estava vendo um pouco sobre esse comentário que o Aloysio colocou, né, sobre alguns pontos que podem ser utilizados tanto na parte de melhoria de documentação, atualização de algumas dependências de funcionalidades e também das correções das falhas, mas hoje como é que a comunidade está lidando, por exemplo, para definir uma nova funcionalidade, como é que está ocorrendo essas discussões? Olha, a gente teve um, a gente usa o fórum, no fórum existe o define, existe o sugere, a participação periférica no fórum, ele é ponto de inspiração e aí os desenvolvedores priorizam, tá certo? Essas melhorias, tá certo? A comunidade sofreu uma interrupção no desenvolvimento, eu não falei, há duas perguntas atrás, eu ia falar sobre a relação com o prestador de serviço, eu para encontrar um modelo de sustentabilidade, eu orientei, acho que uns dois trabalhos de graduação, modelos de, a gente está refinando esse artigo agora, e a gente chegou a uma definição de que o modelo dual, né, é um modelo sustentável para o nordeste do Brasil, certo? Então, em 2017, nós começamos uma operação comercial, essa operação comercial foi citada pelo Rodolfo, né, e hoje a gente tem uma cópia que já segue com o serviço, e essa cópia ela tem três anos à frente e a gente tem muita dificuldade por uma questão muito simples, por uma questão de segurança, a gente não pode progressivamente mostrar essa versão que está à frente com um código aberto, né, então, a versão da Vitra sofreu uma alteração drástica de banco de dados, de variáveis, de código, etc, tá certo? Primeiro para conseguir um ponto de equilíbrio num modelo dual, né, então, onde a parte do código é aberto e parte do código é fechado. E a gente não consegue, e eu tenho que respeitar, né, a diretoria da Vitra, a gente não consegue mais abrir esse código de lá para cá, tá certo? Porque é fácil, é o que acontece com o Moodle, por exemplo, ou o WordPress, né, você quando instala essas instâncias, você tem uma quantidade enorme de robôs que conseguem acessar, espalhar spam nos seus servidores, etc. Então, o Redu e principalmente o Forg do Redu Digital, ele segue à frente, se diferenciando da parte aberta para que aquela operação seja sustentável. Então, hoje a gente consegue oferecer, né, de alguma maneira, e aí tem dezenas de instituições que já contratam e já trabalham. Só que eu tenho dois bonés, eu tenho o boné de seguir esse crescimento da Vitra e eu tenho um boné que não me deixa nunca esquecer a parte pública, a parte pública que representa 85%, e nem eu, nem a Vitra, a gente, nem eu, nem a Vitra, nem qualquer empresário de bom senso, nenhuma das 320 edtechs do Brasil, tá certo, consegue de uma forma franca e honesta atuar nesse setor público, infelizmente, certo, então é um, eu estava vendo uma emissão, deixa eu lembrar qual é o país que eu estava vendo, acho que era do Canadá, eleições montadas no Canadá, não, falava sobre vacina belgica, escrava na Bélgica, que agora com a guerra abrindo todos os canais internacionais, aí eu estou conseguindo assistir, eu gosto de assistir, e aí tinha uma deputada belga dizendo que existe logo de medicamentos e é por isso que os deputados estão forçando a vacinação obrigatória das crianças, se na Bélgica tem, imaginem no Brasil, certo, então eu já, a gente já, a gente já desistiu há muito tempo dessa guerra e a estratégia agora é a seguinte, com essas disciplinas, tá certo, fazer surgir e gerir, tá certo, uma nova comunidade de desenvolvedores, então vocês viram lá a nossa comunidade, a gente tem hoje três desenvolvedores, não é, que estão trabalhando, é o Ives, o Matheus, tá certo, eles estão disponíveis para formar uma nova geração, mas a gente não consegue evoluir o código na velocidade que a gente queria, tá certo, então o objetivo de ter inclusive oferecido essa disciplina e oferecido nos próximos semestres, todos eles, certo, com o advento da curricularização, é para que a gente crie um novo time, um novo core team que vai fazer essa manutenção. Nas etapas anteriores, tá certo, a fonte de inspiração eram as nossas instâncias, a gente chegou a manter 10 ou 12 ou 15 instâncias diferentes, como vocês viram aqui, relatos de várias delas, né, e essas demandas chegavam de diversas maneiras diferentes, eram priorizadas no GitHub e desenvolvidas, mas até isso, né, é ponto de contribuições da parte de vocês, por exemplo, qual a maneira, uma das boas práticas, um dos textos que eu mandei para vocês, uma das boas práticas de manter a comunidade e desenvolvedores engajados, é você ter blocos de trabalho bem definidos e bem especificados para que quando eles cheguem, eles saibam como eles podem contribuir, então o formato disso, né, pode ser uma contribuição, é o que a Alessandra colocou, né, a comunicação disso, tem projetos que estão em evolução como o portal comunidade, que é onde vai ser o repositório dessas fichas, desses cards, né, de trabalho, tá certo? Então a gente está muito aberto hoje, né, e com muita esperança que surjam aqui uma ou duas ou três pessoas, tá certo, que vão começar a movimentar, e aí respeitando, né, e ela vai seguir um caminho próprio, tá certo? Onde parou é mais ou menos a versão que tem hoje instalado no Colégio Militar, tá certo? E a gente vai seguir com atualização de código, com melhorias de bugs e experiências, tá certo? e para isso a gente já já tem diversos canais, né, as redes sociais, o site, o fórum em particular, é um caminho privilegiado de acesso da comunidade, mas para isso todo o ecossistema precisa ser movimentado, né, na medida que pessoas vão instalando, tentando instalar, vão melhorando o script de instalação, ou vão automatizando, na medida que usam, vão reportando defeitos e melhorias que desejariam ter, e isso vai chegando via fórum, vai sendo filtrado por um time de desenvolvimento que a cada geração de time vai criar o seu processo de gestão de configuração, né? Júlio, me diga se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, perfeitamente. Perfeitamente. Então é livre, é código livre, a comunidade é livre, inclusive na forma como vocês escolherão contribuir. Pessoal, caramba, surreal. Professor, o que o senhor acha de usar Open Redwood nos próximos períodos em vez do Google Class? Eu acho ótimo, eu acho ótimo, eu acho ótimo, você tem toda razão. No começo desse semestre a nossa instância estava desligada, o Aloysio nos ajudou, religou, e aí a gente vai preparar, inclusive, para usar. Eu estou trabalhando com o Ives desde o começo do semestre, a gente ainda não conseguiu fazer a manutenção do fórum. eventualmente, vocês devem estar tendo alguma dificuldade em se cadastrar, receber o e-mail, mas eu vou, a gente vai continuar insistindo. Verdade, tem toda razão, manda assim. Pessoal, como a gente tem um convidado, como a gente fez na última vez, a gente não vai até o final das duas horas, eu queria saber se a gente tem mais tempo para mais uma pergunta ou duas, para a gente concluir a nossa gravação. E, antes dessa última pergunta ou duas, quero já avisar que na próxima terça-feira a gente vai ter uma dinâmica e criatividade, tá certo? Para fazer uma grande escuta, vou tentar trazer os veteranos também, para a gente ter um bom conjunto de sugestões de planos de trabalho. Então, na próxima semana, a gente vai estar definindo e ajudando vocês a definirem as contribuições. mais alguma pergunta? Não? Rodolfo? Pronto, acho que a gente, agora a gente precisa, você está por aí? Estou sim. Pronto, eu queria, em nome do Centro de Informática, da Universidade Federal, da nossa comunidade, agradecer, penhoradamente, à tua disposição, agradecer demais, foi muito inspirador, tá certo? Acho que você foi falando, foi formando aqui na minha, na minha cabeça, essa ideia, né, de para onde vai a distribuição da Universidade Federal de Pernambuco, ela vai para as escolas públicas, tá certo? E foi muito, muito, desse momento aqui de, 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 com fraternização, de partilha. muito obrigado e vou deixar você umas palavras finais aqui para a gente encerrar o nosso encontro. Eu fico grato, professor, pelo convite e foi muito bom poder falar dessa experiência que a gente está tendo lá. Primeiro, porque eu vejo que tem no grupo pessoas que, com certeza, a partir de hoje, vão, vão querer ajudar bastante o Open Review e para mim também para o retorno, né, visto que agora a comunidade vai retornar ao fora, eu vou estar lá também ajudando, então eu sou grato também pelo convite e se tiverem ter alguma dúvida, o professor Alex tem meu contato, podem pegar, podem, no que eu puder ajudar, no que eu puder, se eu puder, se tiver o meu, o meu alcance em dar informações, podem falar comigo. E já antecipo para você da nossa parceria logo que você terminar o seu ciclo aí, viu? Ok, com certeza. Vai ser um prazer ajudar você a implantar Open Review por aí, a desenvolver novos negócios, novas frentes, novas atividades. Ok, muito obrigado, professor. Gente, obrigado a vocês também pela presença de todos, tá bom? tchau, Tchau,